Chega o calibre cortado aí pra dentro Não tem como mostrar O nosso horário agora é 1h10 E aqui é uma hora menos Então bora lá, não sai daí não Fica aí ligadinho na viagem Que nós vamos mostrar algumas coisas bonitas E já não esquece de dar o like Deixa o like aí pra nós Se não é inscrito no canal se inscreva Compartilha o vídeo, vamos botar torano Vamos botar torano Deixa esse carro passar Tem um carro aqui atrás de mim Que ele vem, que ele vem botando no 12 Vou deixar ele passar e vou no sapatinho atrás dele Deve ser de alguma firma aí Que ele tá sujo O meu tá sujo, mas esse aí tá ganhando em mim ainda Aqui nós estamos a 10 caindo O meu nome de Brasilândia E aqui eu acho que é um Uma vila, um negócio assim Que eu tô vendo as casas aí Tem uma azularia Será que é um Parece umas casinhas de coada Olha que negócio invocado aí Isso aqui no Mato Grosso tem muito Os lorundu de terra aí Isso aí chama cupim Agora quem souber o que é isso aí Deixa aí nos comentários É um barracão grande aí Global Global Tá escrito lá Global E aquele carro ali é tudo deles Agora não é fácil não Viu gurizada Pessoal Só é as pingas que a gente bebe Os tombos que a gente leva Os tombos que a gente leva Ninguém vê não Hoje eu tô pelo terceiro dia Andando o dia todo Aí ó Brasilândia 5km Hoje é quarta-feira E eu segunda-feira Saí cedo de casa Saí sete horas da manhã de casa Andei o dia todinho Cheguei às oito e meia da noite Ontem eu saí cedo de casa Rodei o dia todo Cheguei à noite Hoje vocês viram aí Ah não Se não tiver nesse vídeo Tá no outro vídeo anterior aí Hoje eu saí de casa Eu acordei Na verdade eu acordei cinco horas Aí não dormi mais Levantei às seis Saí de casa às sete Torei o pau até agora Mas já tô voltando pra casa Já andei mais da Deixa eu ver É aqui ainda não é a metade da viagem Ainda falta muito ainda E daqui quando andar mais uns 50km Eu já andei mais da metade da viagem de volta Vou chegar em casa Tudo correr bem Chegar em Teutório Sampaio Lá pra cinco horas da tarde Agora é uma e Acho que agora vai dar um e meio Eu acho Um e quarenta A hora passa muito ligeiro Oxi Maria Olha Olha o portal aí Bem-vindos à Brasilândia Total bem-vindo A Brasilândia já partiu Tipo A vila industrial A área industrial Aliás Alcalde Cana Você que nunca passou aqui no Brasilândia Não conhece a Brasilândia Aqui no MS Pelo menos Pelo menos de longe Pelo menos pelo seu celular Pela sua TV Você vai ver mais ou menos Aqui é a entrada de Brasilândia Quem vem Quem vem de Três Vagô Olha o tacadão das baterias Aqui é o foro da esquerda E aí Amém. Lava Jago do Marinho. Dona e Gás. Amém. Amém. Cautres Pantanal. Acho que é aqui que eu tenho que entrar. Deixa eu ver se é. Deixa eu ver se é aqui. É aqui mesmo. Não vai estar aqui não. Saiu na minha frente. Saiu na minha frente. Eu numa velocidade grande. E ele me viu vindo e entrou. É guriseiro. Fica velhaco por aqui porque eu vou falar para vocês. Esse pedacinho aqui de. De Brasilândia para Bataguaçu. Parece que. Parece que a bruxa está solta nele viu. Primeiro o cara. Um cara de um vectra. Ele vem. Vindo no sentido. Bataguaçu Brasilândia. E eu estou indo no sentido. Brasilândia para Bataguaçu. O cara vinha vindo. O rapaz de lá para cá. Botou podano. E quando ele botou podano. Tinha uns três. Quatro na frente. Caminhão. E ele não tem. Não tem acostamento. Que nem vocês estão vendo aí. E eu vi ele de frente comigo. E eu reduzi de cem. Cento e dez. Eu reduzi para quarenta. Que era para dar tempo dele passar. Dele entrar. Beleza. Normal. Agora ali. Eu consegui filmar. Só o finalzinho dela. Já atravessando a pista. Essa carreta aí. Essa carreta aí. O cara me viu. Ele me viu. E. E. Ele foi apanhando a carona da carreta. No meio do asfalto. Foi apanhando. E eu vi que ele ia entrar mesmo. E eu freiei. Freiei. De chegar parar. Para esperar ele entrar. Ele me viu. E pensou o que. Falou eu. Ele está vendo o meu tamanho. Ele não vai entrar debaixo. E ele entrou. Agora. Aqui. Um carrinho. Era uma. Acho que era uma fia de estrada. As faixas azul. Com o negócio. As escadas em cima. Deve mexer aí. Com. Um negócio de telefone. Deve mexer aí. Com. Com. Com energia solar. Alguma coisinha assim. Botou podando também. E aí. Tinha mais uns dois ou três. Eu tive que reduzir. Para uns sessenta. Setenta por hora. Um pedacinho aqui. Está complicado. Hoje. Eu passo aqui sempre. Mas nunca foi assim não. E ainda falta uns trinta. Para chegar no Bata. E aí. E aí. E aí. E aí. Tudo que vocês conseguem enxergar aí. Do lado esquerdo. É eucalipto. Tudo. Tudo que vocês estão vendo. É eucalipto aí. Será que tem eucalipto? Não. E afunda aí para dentro. E aí. Rua por rua. Rua certinho. Igual o Pranta Cana. E aí. Música. Ae. Estamos chegando aqui no Bata. Opa. Fiscalização. E aí. Será que o meu radar Bolt está funcionando não? Esse radar Bolt eu acho que ele tem um tempo para funcionar. Como é que ele parou sozinho Agora me deixou desanimado Acho que é uma aluaria aqui É não Comece com madeira O que os caras fazem com essas madeiras Rapaz, o tempo mudou de uma hora pra outra Vocês perceberam aí Tem uma nuvem de chuva bem à nossa frente E eu parei ali Ali atrás agora pouco Desci do carro Tá dando uns trovão Eu não acredito que vai querer cair na aluninha Tá pingando aí Aqui é bem a entrada do Bata Perímetro urbano Bataguaçu E aí E aí Rua Mato Grosso Adão Veículos Opa, ia dos dois lados Ia dos dois lados Da avenida Ó um Uma moto três rodas aí Não acho que a rua que eu vou aqui É a Rua das Orquídeas Cidrolândia Aqui acho que é o nome das ruas É tudo nome de flor Eu nem sei se tem flor Por nome de Cidrolândia Mas deve ter Ah não Ou é a Norilândia Dias Barro Ah não É nome de cidade É nome de gente É nome de tudo Opa Avenida Cuiabá Avenida Cuiabá Avenida Cuiabá Na Praquinha lá Opa E a Dora também tem Avenida Cuiabá Por isso que eu achei engraçado Merda Mas eu vou parar aqui É por isso Que esses pingos de chuva aí Fica Fica meio difícil Pra gravar Que a imagem sai meio Aqui praticamente É a última cidade Vocês sabem Mas só Para os que não sabem Quem souber Fica no gelo Não vai me Não vai meter a boca Em mim não É só para os que não sabem Batacoaçu Praticamente É a última cidade aqui Mas depois Nós pular lá Para o outro lado Para o estado de São Paulo Olha aqui A avenida Desce aqui O restaurante do Juarez Aí à direita Mas eu acho que eu vou entrar aqui Deixa eu ver Vou rolar aqui Aqui também tem um lião aí Olha o lião lá à direita A temperatura caiu De 37 graus Para 30 graus Ali do Ali do Brasilândia Para cá E não digo nada Se ela não aumentar Se ela não aumentar daqui Para a presidenta Da Sair lá em Teodoro Sampaio Esse caminhão está dando cardistralo Demorou a engatar ali E quando engatou E agora ele já parou lá Eu acho que deu problema no caminhão É que deu problema no caminhão Mas como é que eu vou fazer aqui Eu acho que é aqui que eu tenho que ir Eu tenho que ir aqui para me cruzar para lá Eu acho que eu tenho que ir aqui Para me voltar aqui Deixa eu ver esse aqui mesmo É, esse caminhão está fazendo aí Aqui nós cruzamos a rodovia Agora já está em cima da rodovia Para pular para o estado de São Paulo Deixa eu desligar esse limpador aqui Para não ver que vai dar certo Ainda está pingando ainda Está vendo Aê, guriseiros Aqui para quem mexe com coisa errada Aqui é o problema Aqui é a polícia rodoviária Federal Da travessia do Mato Grosso do Sul Para São Paulo Olha o que é painel solar desse lado aí Tudo painel solar E eu já comecei a gravar aqui no final Diz que o cara vende essa energia aí Atenção Radar fixo Limite 80 Aonde é que está em radar Pelo amor de Deus Ah, rapaz Aqui está os dois do lado esquerdo Mas pega quem está vindo Aqui é o porto 15, guriseiro Porto 15 Atenção Hum, hum A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O O caminhão bateu aí, não sei como é que foi Passou na televisão, passou no Jornal Nacional Passou em tudo, hein? Vamos ver que hora que é o nosso horário 20 para as 4 Ah, porra Quinhentos e... Quinhentos e vinte e nove Não é? Já perdi a minha Pouco Quinhentos e vinte e nove Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.